Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, da Escola Internacional de Radiestesia, e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de uma pergunta que muita gente me faz, muita gente que é interessada em curso, que é acerca de qual método que nós usamos na Escola Internacional de Radiestesia. Qual que é o método do Sérgio Nogueira? E para responder isto, é importante eu fazer algumas colocações mostrando o que está por trás do nascimento da Escola Internacional de Radiestesia. Basicamente, a Escola Internacional de Radiestesia surgiu a partir da minha observação, através dos anos, de uma crescente personalização da radiestesia. Isso começou lá atrás, de repente, aqui no Brasil, isso começou a criar uma radiestesia A, uma radiestesia B, uma radiestesia C, um método fulano, um método ciclano, ok? E percebendo isso, eu fui ficando realmente cada vez mais preocupado, porque eu percebi que isso começou a se tornar muito constante, uma prática constante. Sendo que cada um desses métodos traz consigo a visão do seu criador, a sua experiência. E não raro, também, essa personalização surgia muito por questões de... surge por muitas questões, às vezes, de marketing, tentar se diferenciar no mercado, então tenta dar a impressão que tem alguma coisa realmente diferente, algo que só aquele grupo tem. E, inclusive, alguns desses métodos têm coisas realmente muito interessantes. Mas essa personalização da radiestesia, eu entendo que seja realmente muito preocupante. Então, a ideia da Escola Internacional de Radiestesia é a propagação de uma radiestesia não personalizada, não ligada a um criador de escola. E, por isso, eu posso falar que não existe um método da Escola Internacional, ok? Não existe uma radiestesia do Sérgio Nogueira. Esse é um dos fundamentos da Escola Internacional, tá? E, dentro de cada um dos nossos cursos, o que você vai aprender mesmo é a radiestesia dos grandes mestres da radiestesia. Você vai aprender a radiestesia daqueles que nos legaram o conhecimento que nós temos hoje. Então, você não aprende a radiestesia do Sérgio Nogueira. Você aprende a radiestesia do Abade Mermê, você aprende a radiestesia do Abade Bolle, você vai aprender a radiestesia terapêutica de Juscelin Fangen, você aprende a radiestesia terapêutica de Discreas, as técnicas terapêuticas de Enel, Belisal e outros grandes mestres da radiestesia. Ok? Uma coisa aqui que é importante destacar é que essa personalização crescente, não raro ela é acompanhada também de uma disputa entre escolas, ok? Onde cada escola afirma ter o melhor método, o método que vai levar mais longe, vai levar mais para o alto, que eu costumo dizer, o método que lava mais branco, certo? Isso é perfeitamente normal quando se tem uma personalização. Na escola internacional, nós não temos isso, nós temos a radiestesia, nós temos a radiónica, nós temos a geobiologia, tá? E um ponto fundamental, que é muito importante, eu acho, é refletir com muita calma, tá? Veja, a maioria das escolas, elas estão brigando em cima do melhor método, tá? Um método adequado realmente é muito importante para o crescimento do radiestesista. Porém, está muito longe de ser tudo, ou de ser suficiente por si só. Porque o método que o radiestesista usa para ter resultados, ele é bastante amplo, pode-se usar métodos diferentes, ok? Eu conheço gente, por exemplo, que usa cifra de série ainda hoje, certo? E é uma coisa já bem ultrapassada, mas que é perfeitamente possível de ser utilizado com resultados. Então, na Escola Internacional de Radiestesia, não raro você aprende vários métodos para fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar o exemplo aqui do curso de radiestesia aplicado a terapias. Tem uma parte toda voltada para a escolha de corretores. Florais, cristais, cores e outros. E qual que é o método que nós ensinamos para isso? Vários. Você vai aprender a escolher corretores como florais através do método de perguntas e respostas, através de medições, através de compatibilidade direta, sem medições, com uso de pêndulo, com uso do aurameter, presencialmente, à distância, com uso do biômetro, certo? Diretamente sobre a pessoa. Então, nós entendemos, inclusive, que isto é fundamental para a boa formação de um radiestesista. E, como eu disse, muitos desses métodos pessoais têm, sim, seus méritos, têm coisas realmente interessantes. Outros, nem tanto, tá? Mas, como é que você vai saber quais desses métodos são bons ou não? Por isso, nós julgamos primordial uma boa formação de base, que é o que nós oferecemos. Porque, com uma boa formação de base, entendendo os parâmetros de análise necessários em cada caso, é, inclusive, perfeitamente possível você definir o seu caminho e definir quais métodos realmente são eficazes na prática, tá? Ah, Sérgio, mas e aí? Vocês não têm nada de novo, não, nada de diferente? Temos. Além da tradição do nome, a tradição da estrutura, da formação, como eu disse, nós entendemos que, realmente, assim, método é uma parte, tá? Outra parte extremamente importante é treinamento, sensibilidade. Então, a Escola Internacional de Radiestesia, ela tem um sistema de treinamento inovador que foi desenvolvido através dos anos de experiência, através de observação de várias turmas aí desde a década de 90, ok? Então, nós estruturamos um sistema de treinamento que ele realmente lhe permite que, com o tempo, ok? O instrumento, ele se torne realmente uma extensão do corpo do operador. E isso que eu estou falando para você é tão poderoso, foi uma coisa tão bem estruturada que obteve reconhecimento internacional, que é o que nós temos hoje. O nosso método, ele é utilizado não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Por isso que nós temos Internacional no nome, porque nós temos a mesma formação que é feita no Brasil, é feita fora do Brasil também. Então, é isso que nós podemos falar acerca da metodologia da Escola Internacional. Não! Não existe o método do Sérgio Nogueira, ok? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí